Música Uma coisa importante que eu queria falar sobre o livro Fala, pode ficar à vontade O livro, como a gente repensou ele para começar de uma forma mais simples Para ir gradativamente chegando às coisas mais complexas A parte mais simples, que é simples, mas pode engasgar Sabe por quê? Porque é o simples que a gente usa a mão para um toque simples Fazendo o toque simples, você consegue dividir as suas duas mãos O tempo inteiro, por exemplo, essa música, o baião que eu toquei Fim de tarde, o nome do baião O tempo todo, a mesma quantidade de notas que eu toquei na direita Eu toco na esquerda, a mesma quantidade A mão direita não toca menos que a mão esquerda Ou seja, tem que estar compensado Ela tá no mesmo nível, a mesma quantidade de notas Porque veio desde o começo do assim E é uma música que eu fiz pensando assim Eu preciso fazer alguma coisa que eu trabalhe tudo Que o livro sugere Legal Aí eu pensei, pode não ficar legal, pode não ficar musical Mas eu fiz de propósito, fosse um pouco a barra, é verdade Mas eu fiz tudo, tudo que eu fiz é pensando no livro O que você fala aí então é seguir a receita do jeito que tá Página 1, página 2 Vai deglutindo, devagar, molha por folha Que vai dar certo Se quiser passar algum outro macete que tem no livro Passa pro pessoal também se dá bem É isso, que é uma coisa legal Porque assim, os toques simples Eles estão totalmente relacionados Lá na frente Porque a gente faz toques simples, toques duplos, paradidos É, que os paradidos tem paradidos que são em uníssono Não é com o outro Isso, o paradido a gente trabalha ele acrescentando os toques simultâneos Que são os toques paralelos Aí os toques paralelos, eu sempre falo que é importantíssimo ter uma atenção Pra que não soe com um flan, com uma apogiatura É toque paralelo, ou seja, toca junto mesmo É, uníssono Uníssono, só se você tocar uníssono, se você já experimentou Tocar uníssono no mesmo tambor, o som anula Então a gente toca em timbres diferentes Entende? Porque você bate e não anula o som Se você tocar um uníssono no mesmo tambor, o som fica preso, né? Não rola Então aí, todos os paradidos, a gente fez uma tabelazinha Com todas as inversões Aqui tem nas redes, vai seguir Que página? Ah, eu vou falar, essa página aqui da tabela dos paradidos É bem legal, sabe que é legal Vocês fizeram um quadradinho, um retângulo aí, né? Você vê que a gente tá vendo o livro, né? Não, não Igual do Dayola Eu vi, eu vi Isso, olha lá Ah, achei Aí Página 54 Isso é bacana A gente, você vai fazendo a permuta Sim A mão direita começa no, aquele primeirão que a gente faz o paradido Tá Aí você passa a mão direita que tava na primeira pra segunda Tá Aí vai passando, ó Vai descendo Esse é o mesmo princípio da permutação Vai perguntando Que é o livro do David Garibaldi Sim Você permuta e aí você tem as oito inversões É Que também usa a calbel Que também usa a calbel Usa a calbel, verdade Usa a calbel pra morrer Sim, bem à vontade Bem legal Na onda Flui musicalmente a melodia como a dele Isso Isso E aí a gente acrescenta nos paradidos Nos toques duplos do paradido Não nos simples Tá A gente acrescenta o toque paralelo O paradido tem o primeiro e o segundo toque duplo, né? Certo Então a gente coloca Às vezes no segundo Às vezes no primeiro Entendeu? Fica bem legal também E aí você vê exatamente Como uma coisa está ligada Do toque simples Com os paradidos Com os toques paralelos Que se você tirar E zerar ele Vai ficar no outro Exatamente Ele vira o simples Simples Aí é Uma coisa que é legal Aqui no canal é o seguinte, pessoal A gente brinca Que tem essa cara de tanta Mas só a cara de tanta E o jeito de andar também Esse negócio do Garibaldi Que ele está falando É Na permutação Tem o livro lá E No quarto É uma hora de tempo Sim E tem uma coisa que é legal Ou seja Ele não fez o livro pensando no Garibaldi Não Com certeza Você entendeu? Você não fez? Você nunca tinha Não Gosto muito dele Mas inclusive o livro dele Se você pegar É Eu sei Mas ele aplica Os grooves Os grooves Com os paradigmas É Não Mas o primeiro livro dele Esqueci o nome Desculpa Garibaldi Que é o primeiro livro dele Garibaldi Você está mirando É É É claro E ó Garibaldi Usa o livro do Ed É Diferente do seu Logo no começo Ele vem com essa tabela Ele vem também Ah é É É Tipo É o primeiro dele Ele vem passando E E no vídeo dele Que também é legal Que nós acabamos de falar aqui Ele Não só do livro dele É uma recomendação Bem bacana Garibaldi Tipo Vou colocar um paralelo Você Garibaldi É um estudioso Ele é um estudioso Genial Gênio Porque as levadas Os grooves que ele faz Com o paralelo Em 74 No tal Of power Tem nego hoje em dia Que não estão fazendo Mortal E Não Mas fora isso É o que eu acho legal Ele como instrutor Como professor Ele fala assim Tempo por tempo Como você falou aqui No primeiro exercício Então fala a mesma coisa Que A divisão pode ser mais difícil Vai Primeiro tempo Primeiro mais segundo É Ficou legal É Segundo por terceiro A didática A didática Como você falou Pega Esse aqui Como o Hélio Falou aqui no começo Começa simples Mas começa Vai tempo por tempo Chegou Bem devagar Vai Assumir Já tem a melodia Já tem a melodia Chegou Aí volta Até formar Então parabéns A sua permutação Ela está super atualizada Com um livro Que é Referência Referência no mundo No mundo Entendeu É aquilo que a gente fala Está muito bom Mas Fala do seu canal Fala dos seus contatos Porque aqui a gente não tem tanta visualização Mas a gente faz o que pode Com certeza tem visualização Mas assim Quantidade não é qualidade É a qualidade Não apenas do conteúdo que vocês apresentam Mas eu acredito que é a qualidade De quem segue o canal de vocês As pessoas que tem interesse em ver o que vocês fazem São pessoas que realmente estão buscando informação De coisa Correta É verdade A gente tenta A gente tenta A gente é honesto Eu falo isso Porque eu acompanho o canal de vocês Eu vejo lá Falei com ele agora Cara como é que você consegue Fusar tanto livro Impressionante Não se você Ver o número de livro Que tem É impressionante Eu durmo em cima de livro Impressionante Aí eu falei pra ele Olha eu nem me arrisco Porque eu sou muito metódico Se eu ficar com Uma quantidade de livros Eu vou ficar doido Porque eu vou ter que me trancar E não sair nunca mais de casa Porque eu vou querer fazer todos Entendeu Um amigo meu uma vez Uma época Ele falou pra mim Cara ele chegou Tinha chegado nos Estados Unidos E passou um tempo estudando Lá e voltou Aí ele falou Pô o que é que você tá estudando Eu falei Pô as mesmas coisas de síndrome Stick Control Syncopation É Nada demais Ele pô Tô com uma pilha de livros Lá Eu falei Pô cara Legal Eu quero conhecer Mas eu não consigo dar conta De uma pilha de livros Mas eu rodei Aí eu fico aos poucos Sou baiano É sim Eu fico aos poucos Mãinha Vamos Mãinha Vamos morrer Por quê? Vem vir numa cobra ali Tem remédio pra picar de tartaruga Tem remédio de cara É Não porque Vem uma lá Sei lá Se é assim Mas tá bom Tá bom Tá bom Mas sabe o que Vou ensinar um macete pra você Quando Uma amiga minha Mais de 20 anos atrás Me traduziu Eu tenho um G-Shape 2 Todo traduzido Eu não falo inglês Então Mas essa amiga minha A Marta Trabalhava comigo Me traduziu E a coisa que me impressiona Do G-Shape 2 Que chama Independência Do Começo ao Fim Ele começa assim Se você pretende ler Acabar com esse livro Estudar esse livro inteiro Não vai ler É melhor que você viva várias vidas Porque esse livro Não tem fim Ele entra em N É verdade Então ele entra em N Aí a partir daquele momento Pra mim Como você falou A gente tem um docinho Que eu sempre adoto o seguinte O que muda Não é o livro Apesar de ser um super livro Né O que muda É a visão que você vai ter do livro Abordar Então isso é legal Então Porque a gente não tá inventando nada Não A roda no serviço Chegou aqui e falou Permutação É Permutação Mas deu uma linguagem o que? Brazuca O que é mais importante É da sua assinatura É E que vai para servir pra alguém Alguém vai se identificar Com o som do Ed Se identifica E o legal de música é isso Você que dá aula E você que vai aprender Nunca perca O seu íntimo Eu quero aprender O som da Bahia Acabou? Acabou de aprender Pronto Apesar de que não é um som da Bahia Sim Mais uma vez Chechar Mas tem as influências Tem a influência O cara chega e me Quero aprender a chechar Pera aí Então eu lembro Não Ah uma coisa importante Que eu queria falar Rapidinho Porque assim A gente usa esses ritmos Como base Para fazer as intenções melódicas Mas a gente não ensina A tocar o íjechar Não ensina a tocar o baião Mas tem o swing aí Não Mas a gente não ensina Porque o cara que não sabe Tocar baião Ele não vai aprender A tocar Entendeu? Aqui a gente utiliza Um elemento do baião Para compor A intenção melódica Entendeu? Então ele não A gente não está A intenção do livro Não é ensinar a tocar É ensinar a tocar o ritmo Sim Ele faz parte Do conteúdo Do contexto Então é importante Porque Às vezes Pô o cara está vindo E achar Pô eu vou comprar Porque eu não sei tocar Quero aprender Não é isso Não Mas a partir do seguinte Você vai tocar De uma outra forma Se ele pegar Ele já fica Já está na linguagem Aí mesmo que Vai para o intuitivo Se o cara gosta Porque assim Quando o cara estuda a música Eu vou tocar Iron Maiden Ele já ouviu Iron Maiden Cara Meus alunos De 6, 7, 8 anos de idade Eu pego a Gugu E mostro para ele Mas eu não dou para ele tocar Vamos cantar É incrível Depois você entrega ele A Gugu E ele faz Tranquilo Faz na hora Porque ele cantou Memorizou Essa melodia Fica na cabeça Inclusive é uma coisa do livro Porque quando a gente está Fazendo os exercícios E começa a fazer O sistema métrico funcional Como eu falei Distribuindo Aí você às vezes Porque é aquilo que eu falei O simples que às vezes engasga Porque a melodia Prende você Você esquece do que você Esquece da manulação Da manulação Porque a melodia te prende A melodia é poderosa É poderosa Na música Você dorme às vezes Com a melodia na cabeça E pior que tem umas melodias Aquelas mais lixo É isso Carniça Fica Não sai daquilo Não sai Então essa questão aqui Ela trabalha muito A questão cerebral Eu vou até falar sobre isso Porque é importante Eu estou falando das duas mãos Que eu falei Que é a levada da música Exatamente a mesma quantidade De nota da direita Tem à esquerda Então a gente divide muito Essa questão das mãos Os lados do cérebro O lado direito e o esquerdo Porque eles trabalham Diferente Então isso me proporcionou Como você falou O que é que esse livro Mudou para você Na verdade é assim Esse conceito Essa abordagem Eu consigo hoje Ter uma visão mais aberta Do instrumento Eu não consigo mais ficar preso Sim Não consigo Mas isso é bom Naturalmente Já abre um pouco E é importante O cara que for aprender Com o seu livro Ele vai levar isso daí O professor vai ajudar E é uma coisa que A gente Não é que é o mais difícil O batera na realidade Quando ele vai subindo Vai subindo No lance de domínio Do instrumento O que mais ele quer Que o que você falou Essa liberdade Apareça para ele naturalmente Entendeu? Tem que fluir Não vou fazer exercício Não, não Aquele livro Não Você vai desenvolvendo nele De uma tal maneira Que aquilo Ele sempre Já sai Natural Natural Foi exatamente isso Que eu falei Dos meus alunos Que eu dou a gogou Antes a gente canta E depois toca Mas fala do seu canal O pessoal que está em contato Verdade O canal é meu nome Olha lá Edne Edne Devai Aí pode jogar no Facebook Tem a página Tem a página do livro Que é no Facebook Ritmo e Melodia No Youtube também Ritmo e Melodia Se jogar Acho que acha fácil E lá tem coisas Que a gente fala Não só eu Como o Ed Cameron Que ele A gente tem a preocupação De mostrar o conteúdo Através de músicas Então ele gravou músicas Usando os conteúdos Eu gravei algumas outras Também usando conteúdos Então aí é mais fácil De você visualizar o conceito Fazer um link, né? Claro, é Mas é claro Que tem um lado didático Que você sabe Que às vezes é chato Você está estudando ali Chato entre aspas, né? Porque você não está Tocando a música Não tem noção Do que vai virar E você tem que ter Aquela disciplina Que você sabe Que aquilo dali É algo para você Desenvolver E às vezes Você tem que estar ali Fazendo aquilo Concentrado Não está Usando a musicalidade Porque é um exercício, né? Sim Mas a gente Justamente isso Forçou essa barra Com relação à música Para que você perceba, né? Que Tem uma melodia ali Você consegue fazer isso De forma musical Funciona Né? Você pode fazer Tem que ter um bom gosto Para você aplicar os timbres Na distribuir Na realidade é o seguinte Então eu vou voltar Sempre no YouTube Falando É A procura Entendeu? É que eu vou voltar No nosso canal A gente apresenta Todos os tipos de livro E logo lá A gente vai começar A colocar os livros Mais puxados ainda Porque na realidade é o seguinte Cada um tem uma procura Entendeu? O ser humano tem Essa peculiaridade Então não adianta Só isso Só que não Vamos abrir um leque Aqui E cada um No seu universo Isso vai suprir Demorou um ano Mas conseguimos trazer O Edne aí Fazer Isso E pessoal E vamos Se inscrever lá Comenta aí Da entrevista do Ed O que vocês acharam Dúvidas Ou entre direto Em contato com ele Ou com a gente Né? E Todos vocês que estão No nosso canal Quiserem participar dele Migra para lá também Migra para lá Não tem esse negócio não Entendeu? O que tiver no canal dele Quiser vir para cá Também pode Também pode Não tem problema nenhum Nossos mil Vai para ele Os mil dele vir para nós É Eu acho que é por aí E o meu comi o seu É Deixa ele comer o meu Depois de uma idade Eu estava olhando tudo Aí que é o seguinte Mais uma vez Né? Fiquei sabendo Que você tem a sua esposa Seus filhos É legal Isso aí Eu brinco Tudo Mas é bacana Ter um músico Ter um professor Ter uma história Né? É Ter um ser humano Tem um ser humano Aqui atrás De toda essa E dedicado Né? Dessa profissão Exatamente Dedicado Porque é difícil A gente não tem contato físico Mas a gente se conheceu Já pintou um clima bacana Você é geminiano Geminiano E ariano Porque ariano também se dá bem Porque ele O elemento dele Soma com a gente Então Aquela coisa Espero que ele tenha correspondido Eu agradeço Dá o seu recado Fica à vontade Fica à vontade E fala O canal é seu É Agradecer imensamente Porque Foi como eu falei no início A gente está longe E às vezes A gente tem a empatia De pessoas Como foi o caso De Nelsinho Vanderlei De José Lá Eu faço questão De frisão Falar de Falar de Falar da Free Note Sabe por que A gente está longe Não tem o contato físico De estar O dia a dia Vou tomar um café Na casa Não está Na em Salvador Aqui em Guarulhos Eu considero isso Eu considero Entre aspas Sorte Porque a gente Se conheceu Sem querer Não foi nada programado Mas Imediatamente Quando eu conheci Nelsinho Já percebi Através Do que ele me mostrou Eu falei Nossa cara Esse é o caminho Ele me mostrou As coisas que ele fazia Usando o pandeiro Eu falei Pô Esse é o caminho Cara E aí eu comecei A me interessar Em conhecer o canal De vocês E aí pronto A gente continuou De longe Mas Perto A partir daquele momento Que nós fomos lá Também do Cristiano Foi Graças ao Cristiano Rocha Que também está Devendo aqui Mas vai vir Como é que chama Meu canal Ritmismo Ritmismo.com Vai lá também Muito bom Recomendo E assina embaixo E nós fomos lá No lançamento Do livro dele Conhecemos o Ed E eu fiquei emocionado Porque eu falei Pô Conheci o cara Que eu vinha falando Para você um tempo Aí depois coloquei fogo Nossa Vamos chamar o banho Vamos colocar o banho Né Nessa Bahia Agora chegou a época certa Você veio aqui na feira Vim com a sua esposa Então acho que Uniu o útil ao agradável A gente tem uma sequência Com o Nelsinho Gomes Com o Nelsinho Gomes Vandeleiro dos Santos É Inscrevam-se E vamos nessa Edne Edne de Bahia Obrigado Obrigado a vocês Valeu Um abraço A porta aberta Valeu gente Vocês também Na Bahia Por favor Valeu galera Eu recomendo Valeu Um abraço E Edne Vai lá no canal dele Valeu E Edne